No livro, cabeça e pescoço de vantagem, cá por fora, Superiago em segundo, o Nobelo, meio corpo, um corpo inteiro, Superiago em segundo, cruza uma faixa final. Primeiro para o Nobelo, segundo para Superiago, depois, desejado Time, True Moon, English Park e os demais. Anunciamos a vitória para o Nobelo 1.